Além da onda, além da onda, além, além, além Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Além, além, além das ondas, além, além Além, além, além das ondas, além, além Além, além das ondas, eu vou viajar No mar do avio, impossível parar Só Deus sabe o quanto eu planejei Estou tranquilo como deve ser O medo é bom, é o que faz viver Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Além, além, além das ondas, além, além Além, além das ondas, eu vou viajar No mar do avio, impossível parar Só Deus sabe o quanto eu planejei Estou tranquilo como deve ser Estou tranquilo como deve ser O medo é bom, é o que me faz viver Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Eu sei que céu igual a esse não existe Não, 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 não existe Na verdade eu sei Eu sei que a gente sempre, sempre exige Novas sensações É isso aí galera Nós somos do Rio de Janeiro Cidade negra Completamente apaixonados pelo sul Muito obrigado pelo carinho de vocês Faz sabor aí que cês tenham Um ano maravilhoso aí, valeu Obrigado Atlantis pela oportunidade A uma banda nova que tá na batalha com a gente Nas ondas, mar alto, tem uma pedra no meio do oceano Tem uma pedra no meio do oceano Tem uma pedra no meio do oceano E aí Muito obrigado!